A reunião com integrantes da companhia aérea foi durante essa quinta-feira, em Ribeirão Preto, São Paulo. Para tentarmos viabilizar mais uma opção de linha aérea aqui para o município de Pato Branco, nós precisamos pensar nessa diversificação, dar mais opções de voos para os nossos empresários, para quem quiser fazer algum tipo de turismo também, que seja um pouco mais rápido e também com um preço acessível para que isso se viabilize. Viabilizar novas opções de voos é necessário por muitos motivos. Projetos mais importantes da nossa linha de cidade de Pato Branco. Não apenas para o turismo, mas para a industrialização e a dignidade e a oportunidade de novas empresas se instalarem em Pato Branco. A empresa das tratativas dessa quinta-feira, a Passaredo, fez algumas exigências. Demanda, estruturação no nosso aeroporto, que ele está, grande parte dos equipamentos estão desativados, um pouco por parte da pandemia e o cancelamento dos voos, e outra parte também porque deixou-se um pouco o aeroporto de lado nesse período. Então nós precisamos dar toda a estrutura possível, mexer nas cabeceiras, com essa metragem é difícil viabilizar um voo desses. Cabeceiras. Conversei com o deputado Jacobo, aonde ele nos prometeu 11 milhões, já pediu hoje para o nosso secretário de projetos entrar em contato com o Jacobo para dar andamento. E eu quero, no mais rápido possível, levar a licitação e o término dessa obra, que é muito importante para nós atrairmos os grandes voos para os grandes lugares da nossa linda cidade de Pato Branco para o mundo. Nós temos que colocar o empresário em poucas horas em qualquer lugar no Brasil e em qualquer lugar do mundo. São melhorias importantes. Se nós não fizermos as duas cabeceiras, nós temos que deixar nossa pista com 1.600 metros homologada. Hoje nós temos 1.300 metros e pouco. Se nós fizermos isso, nós vamos atrair as grandes empresas do Pato Branco. Não queremos jato. Jato é importante, muito importante. Mas se nós tivermos, antes de um jato de 140 pessoas, 2 voos de cada companhia, diariamente de 70, eu vejo que é mais importante, um pela manhã, um pela tarde, um pela manhã e outro pela tarde. De duas companhias, nós vamos atender todo o público patobranquense da região do Sudoeste e da região de Santa Catarina, inclusive. O prefeito Cantu tem a expectativa que tudo fique pronto ainda no primeiro semestre. Eu quero, no máximo, em junho, estar com o aeroporto pronto às cabeceiras e funcionando. Eu não estou preocupado em beleza. Eu estou preocupado em funcionar. Eu não estou preocupado em que eu posso dizer, não é?